Estamos começando mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, eu bati um papo com o Fernando Miranda, CMO da Exame. E a gente estava numa discussão sobre qual seria a melhor headline desse episódio. E chegamos a uma conclusão de que o Fernando é um especialista em gerar muito resultado sem precisar trabalhar tanto. Então, como é que a gente equilibra uma vida de qualidade com um alto volume de resultado? Fernando, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado pelo convite. Chefe, se você estiver assistindo, é que eu trabalho pouco, eu trabalho com eficiência. Mas eu acho que essa é a minha linha principal, é o que eu difiro de todos os meus amigos, empresários, executivos e tal. É que eu não faço várias campanhas por mês, eu não fico criando várias ideias num ano. Eu prefiro ter poucas ideias e escalar elas ao máximo e fazer com que essas ideias realmente frutifiquem do que ficar tendo várias pequenas ideias. Tem até uma frase do Warren Buffett, eu vou soltar essa, que eu adoro essa frase e eu uso ela pra tudo. Que é, quando tá chovendo ouro, vá com balde e não com canequinho, entendeu? E eu acho que a galera hoje no mercado tem esse problema, né? O cara, ele acerta a mão numa parada, ele começa a ganhar dinheiro, em vez dele escalar o máximo aqui, ele já tá assim, beleza, qual que é a próxima grande ideia? Opa, peraí, cara, ainda tá chovendo ouro desse lado, você já tá procurando mais ouro aqui nos outros lugares. Eu não, enquanto tá chovendo ouro aqui, eu tô com caneca, eu tô aqui com balde, enchendo balde. Então, por isso que eu consigo ter poucas campanhas e trazer muito resultado, porque quando a campanha acerta mesmo, eu vou com ela até o final, eu fico espremendo aquela campanha ali o máximo que eu puder, o que é meio contra-intuitivo hoje no nosso mercado, né? Cara, o Peter Thiel, no Zero a One, ele tem uma coisa que ele fala que se você pegar todas as startups de sucesso, uma característica que elas têm em comum é um foco extremo, né? Ou ela tem um único mercado, ou um único canal de aquisição, um único perfil de cliente, nos primeiros três anos eles não olham pro lado, só otimizam aquilo. E muita gente começa a ter resultado aqui e fala assim, cara, e qual que é o próximo? Não, mano, não tem próximo, é continuar otimizando isso aqui. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, Head de Acquisition e sócio da Growth Machine. Cara, esse podcast aqui vai ser exclusivo, né? Não, é teu, mano. Você suga a mente desse cara aqui, faz o download. E eu não sou um cara muito público, né? Então, assim, é raro conseguir tirar conteúdo de mim, né, cara? Cara, uma coisa que a gente tá buscando muito, né, tanto nos produtos que a gente cria, quanto na imersão, quanto no podcast, é justamente isso, cara. Trazer pessoas de resultado, né? E que não necessariamente precisa ter milhões de seguidores, né? Porque eu acho que, normalmente, o cara que tá fazendo, ele não tem o tempo necessário pra escalar a visibilidade, né? É uma escolha, na verdade, né? Eu fiz essa escolha muito conscientemente, assim. Eu, pô, eu tive a experiência já de trabalhar com o Primo Rico, né? E aí, a primeira coisa que eu conversei com ele, eu falei, cara, eu quero ser guru. Eu quero ser expert, eu quero gerar conteúdo, quero ter um milhão de seguidores e tal. E ele falou, cara, deixa eu te contar, velho, não viaja na maionese, entendeu? Muitas vezes, a gente olha, assim, pra aquela pessoa que tem milhões de seguidores e acha ela foda pra caralho, mas, na verdade... Pode falar palavrão, não pode? Ah, não pode, tá bom, tá bom. E muitas vezes, o cara que ninguém conhece é o cara que tem mais resultado. Ele até usou um exemplo, que ele falou assim, cara, quem que é mais foda? É eu ou o Guilherme Benchmol. Eu tenho muito mais seguidor que o Guilherme Benchmol. Ele é muito mais foda do que eu, então não fica nessa. E aí, isso quebrou muito minha cabeça e agora eu tô mais preocupado em ser foda do que em ser famoso, entendeu? Agora eu tô tentando focar nisso. Cara, e até pra gente fazer uma desconstrução, né? Porque, puta, cara, quando a gente olha a tua trajetória no LinkedIn, exame, infomoney, né? Tu foi funcionário público também, né? Eu fui funcionário público, sim. Cara, conta um pouco, cara, quem que é o Fernando e como é que você chegou nesse teu modelo de execução em marketing, em grande... É, na verdade, ele acabou fazendo uma virada, né? Foi pra marketing, mas não era de marketing. É porque, na verdade, eu não olho pra marketing, né? O que que eu olho, na verdade? O cargo de CMO, no meu caso, ele é um pouco arbitrário porque eu também cuido de todo o processo de venda, de CX e outras coisas. Mas, assim, o que que eu percebo que tem permeado a minha vida? Uma curiosidade. Eu nasci no dia 1º de outubro, que é o dia do vendedor. Não é, não é... Você está no podcast certo. É, então pronto. Foi uma coincidência. Eu nasci no dia do vendedor. Fui descobrir isso depois de anos. Já estava com quase 30 anos. E eu fui descobrir isso. Eu falei, qual que é o dia do vendedor? E eu vi que era o meu aniversário. Eu falei, cara, perfeito. Então, casou bem. E... Então, eu sempre... Desde que eu me entendo por gente, eu já tinha 16, 17 anos. Minha mãe tinha uma pequena corretora de seguros. Eu trabalhava na corretora de seguros da minha mãe vendendo. E... E aí, eu tive essa experiência sempre de trabalhar com venda, trabalhar com venda. Eu queria... Eu sabia que aquilo era o que dava mais resultado, né? Minha mãe brincava que tinha três formas de ficar rico. Ou era doutor... Não, era... Não, era duas formas. Ou era doutor ou era vendedor. Eram as únicas duas formas de ficar rico. Muito sábia. Muito sábia. E minha mãe sempre foi vendedora. Ela era empresária, né? Pequena empresária. E aí, eu fui seguindo nessa. Chegou mais ou menos ali, quando eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos de idade. Eu estava fazendo economia no BIMEC. E eu falei, cara, o que dá dinheiro de verdade, né? Eu fui pesquisar os bilionários. Eu fui ver as indústrias que tinham a maior parte de bilionários, né? Então, era tecnologia e finanças. E eu falei, pô, tecnologia não tem muito meu perfil. Não sou bom de lógica, não sou bom de programação. Acho que isso aqui não vai ser muito bom para mim. Eu tenho pouco perfil de Bill Gates, mais perfil dos outros caras aqui. E eu falei que eu queria ir para banking. Eu falei, banco é uma coisa que paga bem. Eu olhava os salários e falava, banco paga bem. E aí, na minha cabeça, eu falei, pô, nenhum banco vai me dar emprego. Eu não tenho faculdade, né? Qual banco poderia me dar emprego? Eu falei, pô, o Banco do Brasil, porque ele não precisa ter faculdade. Você precisa passar em uma prova. Eu falei, pô, se você quer só passar em uma prova, eu passo, entendeu? E estava iludido, né? Que concurso era facinho. Mas, cara, por incrível que pareça, tinha um concurso marcado para janeiro. Eu comecei a estudar em novembro e passei. Então, eu era muito bom de conhecimento bancário. Eu gostava de finanças, estava fazendo economia. 50% da prova era conhecimento bancário. Eu fui para o Banco do Brasil. E no Banco do Brasil, o cargo inicial é o escriturário, que, em termos chiques, é o vendedor lá, é o gerente da conta que fica ali. E que o resultado dele é vender produto. E eu fui muito bem-sucedido. Eu cheguei a ser o melhor vendedor da sucursal aqui de Minas Gerais. Não tem comissão. Você ganhava, acho que era R$4.000,00 bruto e R$1.000,00 de ticket. Era isso. Esse era o que vocês falaram. Mas tinha possibilidade de promoção. Quando deu um ano, mais ou menos, eu já era um dos melhores vendedores da sucursal lá. Já tinha ganhado prêmio e tal. E aí, eu falei assim, cara, eu quero ser gerente. O gerente era dois cargos acima, né? Você tinha que virar assistente do gerente para depois virar gerente. O gerente era, normalmente, cinco anos de banco. Eu tinha um ano e já queria virar. Falei, pô, sou o melhor, eu quero virar gerente. Aí, eu liguei para o meu superintendente e falei, cara, eu quero ser gerente, quero ser gerente, não sei, quero dar um jeito, vira gerente, vira gerente. E aí, ele falou, cara, não tem como, velho. Tem um monte de gente na sua frente. Então, eu falei, não importa onde, eu quero virar gerente. Falei, então, coloca suas concorrências aí e vê o que acontece. Cara, eu peguei e joguei todas as vagas de gerente do Banco do Brasil abertas no Brasil e fui jogando. Fui jogando todas, fui jogando todas. Jogando o quê? Aplicando? Aplicando para elas. E passou mais ou menos umas duas semanas sem resultado, não fiquei sabendo de nada. Eu recebo uma ligação do Lacerda, até se o Lacerda estiver assistindo. E ele falou assim, Fernando, falei, é? Falou o seguinte, cara, tem uma vaga de gerente, você quer virar gerente? Falei, quero, mas é em Taurauacá. Aí, eu falei assim, em Taurauacá, beleza, vamos embora, interior de Minas. Já conhecia? Para mim, era interior de Minas, óbvio, né? Eu falei, pô, a maior parte das vagas que eu inscrevi eram Minas, né? E aí, passou, aceitei, cheguei, minha mãe, estava lá, morava com minha mãe ainda, falei, mãe, você tem uma vaga, vou para Taurauacá, vou sair de casa e tal. Ela falou, mas onde que é isso? Falei, não sei ainda. Cheguei no outro dia, eu não achei no Google, quando eu fui procurar. Então, imaginei que era... Não, tu não achou no Google, irmão. Deixa eu te contar onde que era. Cheguei no outro dia, estava assim, ó, é... confirmado, Taurauacá, traço AC, era no Acre. E não era só no Acre, era no interior do Acre, a 400 quilômetros de Rio Branco. Aí, eu falei assim, cara, não é possível, cara, eu vou ter que ligar para o cara e falar que eu não vou mais. Eu não vou para o interior do Acre. Cara, era 24 horas viajando, pra você ter uma ideia. É quase viagem internacional, cara. Era outro país. Mas eu resolvi aceitar. E eu fui para Taurauacá, no Acre, morei um ano lá, lá também eu fui destaque de vendas. Quantos habitantes? Tem 37 mil, e metade da população é população indígena mesmo. Então, a gente atendia a população indígena lá. Então, vamos falar assim, de pessoas que moravam na cidade, eram 17 mil, o resto morava em aldeia. Então, cara, era bem interiorzão do Acre mesmo, ali na divisa com o Peru. Cara, primeiro que eu nem acredito que o Acre existe. E agora você vai ficar que eu estou aqui para provar. Eu só aprovo o vídeo que o Acre existe. Cara, tem corajoso, hein? É, não. E assim, meu pai brincava, né? Mais brabo do que onça. Mas eu falei, cara, eu estou dando um voto de confiança no meu futuro e todo mundo vai olhar meu currículo e falar, cara, esse cara é muito maluco, velho. Esse cara topa qualquer parada, entendeu? Agora é o seguinte, né? Se o celular de agente era de quatro, de gerente... Era tipo seis, assim. Pô, mas lá devia ser o que era o dono da balada, né, cara? Era o mais rico da cidade, assim. Era eu, o prefeito e o... Porque, galera, eu sempre brincava que era o gerente do Banco do Brasil, o prefeito e o padre, né? Que era o prefeito do Brasil. Mas, cara, e a experiência foi muito boa para mim. Eu saí de casa, foi uma experiência de aprendizado muito grande e lá eu tinha que vender coisas que eu nunca tinha vendido. Trabalhei com agro, trabalhei com finanças, trabalhei com benefício de indígena. Então, assim, muitas coisas que eu nunca tinha feito. Vender para uma pessoa que tinha que estar um tradutor do lado que o cara só falava Guarani, entendeu? Então, tipo, era bem diferente mesmo. Mas eu também fui bem sucedido, com um ano eu fui promovido de novo, só que dessa vez para Manaus, que era uma cidade muito grande, dois milhões e meio de habitantes, como gerente PJ. Bom, história vai, história vem, para não ficar nisso aqui, com três anos de banco eu fui convidado para assumir toda a parte de fundraising, né, de uma ONG, de um colega meu que estava aposentando, que chamava Students for Liberty. Fiquei três anos nessa ONG também, como fundraiser, que também é um cargo comercial, né, a venda mais difícil que tem é você vender alguma coisa sem o cara ter nada para, sem ter nada para entregar para o cara, né, cara, me dá dinheiro porque eu vou entregar um Brasil melhor, vou entregar educação, vou melhorar, é muito difícil. Então, ali eu refinei muito o meu perfil de vendas. E aí, mais ou menos, com três anos nesse negócio, eu percebi que quando eu ia para uma reunião, eu tinha uma taxa de fechamento muito grande, eu conseguia vender muito bem na frente da pessoa, mas eu tinha pouca reunião marcada. Então, às vezes, eu ficava um mês sem conseguir marcar uma reunião. Então, eu chegava numa reunião, às vezes, eu captava 100 mil dólares, mas demorava um mês para captar uma reunião. Então, eu falei, cara, como é que eu faço para marcar mais reuniões, né? E aí, eu joguei no Google, como conseguir mais clientes, como conseguir mais reuniões, como todo mundo que jogou no Google isso aí, você vai cair no Neil Patel, no Gary V e no Brasil no Erico Rocha. Você caía, e aí eu fui começando a pesquisar e aí eu descobri marketing. E na minha cabeça, era muito simples. Marketing era vender, era a mesma coisa, só que em escala. Em vez de vender na sua frente, eu gravava um vídeo aqui, duas mil pessoas me viam, pô, eu tinha muito mais escala. Esse negócio é para mim, perfeito. E eu comecei a estudar marketing digital. Você entrou na fórmula? Aí eu não entrei na fórmula, o meu guru escolhido foi o Erico, mas eu era muito mão de vaca, então eu fiquei só vendo o conteúdo gratuito dele. Consumia tudo, cara. Eu vi todos os vídeos, todos os podcasts, eu vi tudo. Você pede um, dois, três, quatro... Então, eu não sabia esse negócio direito, eu não fiz o fórmula ainda. E aí, quando eu estava assim, eu resolvi, cara, esse negócio é a minha vida, eu quero mexer com isso e tal, eu vou empreender nessa área. Eu resolvi que eu vou abrir uma empresa nessa área. E aí, uma amiga minha, que é a Isabela Matarra, ela estava saindo de um projeto que ela tinha feito, que era o Renova Brasil, que era um projeto de política. Falei, cara, vamos abrir um curso, nós vamos fazer um curso para eleger vereadores no Brasil. Nós vamos vender para caramba, tem acho que 30 mil candidatos a vereador, se a gente vender para 3 mil, a mil reais, pô, é 3 milhões de reais, vamos ficar rico. E ela falou, pô, vamos embora, vamos fazer isso. Só que quando a gente estava mais ou menos tomando essa decisão de fazer isso, ela falou, cara, só que é o seguinte, acho que não vai rolar mais. Isso foi uma semana depois, porque eu acabei de ser convidada para assumir a XP Educação. E eu vou ser Red de Educação lá na XP. Eu falei, pô, então não tem nem o que falar, né? Não vou competir com a XP aqui para qual projeto é mais legal. Falei, mas não tem uma vaga para mim, não? E ela falou assim, vendedor é foda, né? Aí eu falei assim, não tem uma vaga para mim, não? Ela falou, talvez tenha. E aí eu fui com ela, passei na entrevista de emprego e assumi como especialista de marketing no InfoMoney. Mas eu não era um puto especialista de marketing, eu era um cara muito comercial. Só que o que acontece? O InfoMoney, naquela época, era como se fosse a Disneylândia do marketing digital. Por quê? O InfoMoney tinha muito recurso, faturava muito e tinha todos os melhores experts dando consultoria lá dentro. Então eu tinha o José Vinagre, o Leandro Aguiarri, o Sobral dava consultoria. Então eu consegui absorver muito de muita gente boa, entendeu? Cara, só dois pontos aqui que eu acho que é muito importante a galera salvar esses dois aprendizados. Primeira questão, muitas vezes a gente subestima a carreira comercial, né? Acha que vendedor é subemprego, lá 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 lá. Quem escuta o Growthcast já me ouviu falando isso umas centenas de vezes. Só que a tua habilidade comercial fez você ir para a InfoMoney. Não foi a tua habilidade em marketing. Com certeza não. E até hoje eu não me considero tanto um marqueteiro quanto eu me considero um vendedor. Até que a galera fica zoando que no meu Slack estava assim, Lorde Supremo de Vendas. Então eu falei, não sou o que é. Sou Lorde Supremo de Vendas da empresa. Porque eu acho que venda, marketing, ele é uma forma de vender em escala, entendeu? Na minha visão, tá? Como eu entendo marketing. O Dan até tem uma... Um nome para marketing que ele fala que marketing do inglês é marketing de mercado e ing de ação. Então é tudo que bota o mercado em ação. E ninguém bota o mercado mais em ação do que o vendedor, né? Então, para mim, o que o vendedor faz é marketing. O que o gestor de tráfego é marketing. Mas isso termina lá caindo no pé do atacante do vendedor. Então eu me considero um vendedor até hoje. Segunda parada que você está falando é o seguinte. Muitas vezes as pessoas tomam decisão de para onde vão ou o que vão fazer pensando muito na grana, né? Pensando em quanto vai receber, pensando às vezes na marca que está indo ou sei lá, ou quanto vai ser relevante para o teu currículo falar que você passou pela empresa XYZ. Só que o exemplo que você está dando que o maior ativo que você teve e trabalhar na XP sem dúvida nenhuma deve ser do cacete, deve ser bom pra caramba, deve ter uma cultura muito boa, vai te dar credibilidade, mas mais importante do que a chancela do lugar que ele estava foi o acesso a network e conhecimento que você teve. Assim, até uma curiosidade, a mesma Isabela foi quem conseguiu meu emprego no exame, que ela saiu da XP depois e aí ela fez uma entrevista de emprego no exame, eu vou chegar lá, mas ela fez uma entrevista de emprego no exame e era um cargo comercial e ela falou, olha, eu sou uma pessoa de produto, essa vaga não é pra mim, mas eu tenho cara pra essa vaga pra vocês. E aí ela me indicou e eu fiz a entrevista também. Então, assim, com certeza a network, todas as oportunidades que eu recebi foram por dois motivos. Assim, se eu pudesse qualificar duas coisas que foram fundamentais na minha carreira, alguém me ajudou a chegar lá, não fui sozinho, não foi porque eu sou foda pra caralho. E número dois, porque eu tinha uma habilidade comercial que é uma coisa muito rara hoje em dia. Tem duas coisas que eu acho que são muito valiosas e que estão em falta no mercado hoje e eu vejo muito. Habilidade comercial e a pessoa ser comercial conscientemente, hoje muitas pessoas que são comerciais são comerciais inconscientemente, eu sou vendedor porque eu preciso, porque é a vaga que tinha, porque é o que deu aqui. Ou já joga autoestima lá embaixo, né? Tipo... É, o cara tem até vergonha de falar... Tocam aqui temporariamente. Exato, o cara gosta de falar aquele gestor comercial, não sei o que e tal. E eu falava, cara, eu sei fazer uma coisa muito bem, eu sei alavancar venda. Eu falava desse jeito, eu sei fazer uma coisa muito bem, eu sei alavancar venda. Não sei um monte de coisas, cara. Não me pede pra construir um produto foda, agora eu tô aprendendo um pouco mais de produtos, CX e tal. Mas assim, o que eu sei fazer é alavancar venda. Tanto é que quando eu fui contratar a minha especialista de CX agora, a minha coordenadora de CX, eu falei, cara, sou muito bom de vender curso. Eu sou mais ou menos bom na entrega ainda, então eu preciso que você me ajude nessa parte, entendeu? Salva, salva essa parada. Como convencer uma pessoa em 90 segundos fala, da tua renda, da tua remuneração, do quanto você vai ganhar, 15% vai vir do teu conhecimento técnico, e 85% vai vir do teu network. Ah, eu não preciso de conhecimento, não, cara. O Fernando, vocês vão ouvir, o cara é bom pra caralho, ele saca muito de marketing, de lançamento, estratégia, funil, caramba. Só que isso aqui, velho, deixou de ser diferencial, entendeu? Isso aqui é obrigatório, você não tem opção. Tu tem que estudar e ser bom. E a commodity. Commodity. Você joga no Google, você vai achar dezenas, centenas de caras sabendo essa porra. 60% do meu conhecimento pode ser comprado por 2 mil reais na mão do Erico Rocha. Tipo assim, entendeu? É isso. Só que tá aí, até pirata, tem um monte de... Por que tem gente que não tem resultado? Porque a aplicabilidade, a forma como você vai fazer isso, as conexões, e a forma que você vai dar escala é completamente diferente, entendeu? Entender as nuances do mercado e olhar pra uma campanha e sentir o cheiro dela e falar se a campanha é boa ou ruim, isso aí você pega com experiência também. E eu acho que essa minha experiência como vendedor me faz um bom marqueteiro. Por quê? Porque eu conheço a cabeça do cliente. Então, eu sei que parece muito papo de bucheteiro, tá? Mas não é. Quando eu pergunto assim, qual que você acha que é a principal coisa que faz dar resultado nas suas campanhas? Eu falo, eu sou muito empático. Mas o que eu quero dizer com empático? Eu consigo me botar no sapato do cliente, no lugar do cliente. Eu consigo sentar na cadeira dele. E assim, eu consigo olhar isso aqui, gente. Galera, ninguém vai comprar isso aqui. É muito chato. Não dá pra entediar alguém a comprar o seu produto. Cara, você sabe que tem um programa, eu acho que é da Discovery Channel, que ajuda solteiros a encontrar a mulher, né? Tipo assim, era um cara lá todo merdizão. E aí os caras, tipo assim, foram fazer um teste com ele. Botaram ele pra jantar com uma mulher, né? E aí a mulher, tipo, que era uma atriz, né? E ele lá, como se fosse um date e tal, ela joga molho no vestido dela, né? De propósito, né? Ela sai, volta com outra saia, né? Aí continua jantando com o cara. Ela sai, volta de vestido. O cara não percebe. Ela sai, volta outra mulher. Você tá brincando. Estéreo. E o cara, tipo assim, tinha as minhas características. Sim, lógico, mas que loucura. E o cara não percebe. Então assim, o que eu vejo num bom vendedor e num vendedor ruim? Cara, o bom vendedor, ele, pelo timbre da tua voz, ele sabe se você engajou ou não. Pela tua postura corporal, ele sabe se você tá prestando atenção ou tá cumprindo uma tabela de estar naquela reunião. O vendedor ruim, cara, ele tá o tempo inteiro concentrado nele, né? E aí, no final, eles têm uma conclusão de que o cara que é tímido é uma reação egoísta porque ele acha que todo mundo presta atenção nele e ele tá tão preocupado com ele que ele não consegue notar as pessoas que estão à volta dele. E essa foi a moral desse experimento. E assim, eu acho que isso fez toda a diferença. Entender como que o cliente pensa e pensa assim, cara, eu clicaria nessa parada? Eu compraria isso, entendeu? Entender que, cara, quando eu criar um anúncio e eu acho que eu sou, se fosse falar de todas as partes do marketing, o que eu sou melhor ali é de anúncio, né? Criar o ad mesmo, o topo da campanha. Não sou um puta copywriter que vai escrever uma copy longa. Às vezes eu sou muito bom de criar headline. É porque eu falo assim, isso aqui é desejável, isso aqui é gostoso. As pessoas querem isso, eu já vi, entendeu? Eu já conversei com gente o suficiente, sei lá, já deve ter feito mais de mil vendas um ano a um ano para entender que isso aqui é uma coisa desejável, entendeu? É um cacete, hein, cara? É. Da gente ir mais para cima do time de vendas, pegar mais as reuniões, pegar mais... O Léo, cara, o Fernando não conhece, mas o Léo chegou na Growth para tocar tráfego, né? Então foi lá, fez sobrar, estudou, ficou... Cara, quatro meses estudando, dois meses estudando, depois ele pegou e revolucionou. Hoje, né, o Léo é sócio, se amou e tal, e ele está numa jornada de aprendizado e evolução do time, né? E aí, antes de você chegar, ele estava falando com o time, cara, a gente tem que conversar mais, tem que entender mais, né? Sim. O que você estava falando com o teu time? É... Porque a gente, às vezes, fica muito enviesado, né? Por exemplo, a gente tem muita automação rodando, né? Automático. E me apresentaram alguns novos fluxos, novas automações, pesquisas, não sei o quê. Eu falei, cara, beleza. Aí o nosso copyright perguntou, pô, e o que a gente quer melhorar de copy? Eu falei, cara, primeiro passo. A gente fala com o cliente, mas, assim, a maior parte do tempo quem fala sou eu, às vezes. O nosso copyright tem menos contato com o cliente do que eu. Então, tem alguma coisa errada aqui nessa equação. Tem que corrigir isso. Concordo. E construir uma rotina de, cara, como a gente aumenta esse contato para melhorar a forma da gente se comunicar. É. Uma coisa que eu faço é em todo vídeo de lançamento que eu faço, os meus copywriters lêem todos os comentários. E às vezes chega a 3 mil comentários num vídeo para o cara saber, o que as pessoas estão falando do que você escreveu. Opa, desculpa. O que as pessoas estão falando do que você escreveu? O que elas estão achando, entendeu? Porque aí você começa a entender como é que a mente do cliente funciona, entendeu? E eu acho que, cara, isso é intangível. Não tem como se quantificar. Porque tem coisa que você pega... Aí que vem o copywriter brabo mesmo, assim, o cara que é muito bom, ele é o cara que ele vai conseguir pegar aquilo ali e digerir e transformar numa coisa. Cara, muita gente... Uma coisa que aconteceu. a gente percebeu... Nossa, vou dar essencial de fudeu. Tomara que, assim, não tenha muitos lançadores. Mas, assim, uma das coisas que a gente percebeu que dá muito resultado quando a gente dá certificado nos lançamentos. Por quê? Porque a galera fala assim, tem certificado? Tem certificado? Muita gente pedindo. É uma pergunta bem frequente, né, cara? É bem frequente. Aí, eu botei certificado, hoje, meus anúncios de maior ROI são aqueles que falam assim, com direito é certificado, não, 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 não. Pronto, aqui é pra todo mundo fazer igual. Agora acabou, todo mundo faz igual. Acabou. Mas tudo bem, eu tenho outros. Mas, assim, por que que eu tô te falando esse negócio? Porque eu escutei o cliente. Não foi uma coisa que eu fui lá e tive a ideia. O Fernando é um gênio, eu vou fazer isso aqui. Não, o que eu fiz foi uma escutativa do cliente, escutei o que ele tava me pedindo. Tem uma frase do Seth Godwin que eu acho porrada e eu uso ela pra caralho, que é me coloca numa sala com mil pessoas e me dê uma hora e eu saio com o seu produto. Eu só preciso de escutar as pessoas que estão lá dentro, entendeu? Se eu tenho certeza que se eu conversar com todo mundo aqui, eu saio com um produto, entendeu, no final. Uma coisa que todo mundo deseja aqui em comum. Pode ser até que seja um Big Mac aqui. Todo mundo tá tipo, come, tá chegando a hora do almoço, mas alguma coisa você encontra de ponto em comum. Então, o meu trabalho hoje é muito encontrar e aí a minha cabeça de vendedor funcionando. O que que o cliente quer? E eu sempre sou muito mais focado em cliente do que focado em produto. E tudo bem ser focado em produto, eu não sou o Steve Jobs, eu não sou o cara que chega assim, cara, eu vou fazer um celular e ele vai ser incrível, ele vai ser tão maravilhoso que você vai querer lamber o celular. Eu não sou esse cara, entendeu? Eu sou o cara que fala assim, eu sou o cara que eu não teria criado a Ford, eu teria construído um cavalo mais rápido, entendeu? Porque o cliente vai pedir. Mas tudo bem, porque tem um monte de gente querendo um cavalo mais rápido, entendeu? Então, eu descobri que dá pra ganhar. É mais fácil e mais assertivo você escutar o cliente do que tentar adivinhar o que ele quer. E muita gente faz isso e acerta, mas 99% erra, sendo que quem escuta o cliente 99% acerta. Então, eu aumentei a minha assertividade escutando o cliente, diminuiu a chance de que eu vou revolucionar o mercado, mas tudo bem, eu não quero revolucionar o mercado, eu quero fazer 100 milhões esse ano. Cara, na Growth a gente tem uma cultura de todas as nossas reuniões de vendas elas são gravadas, né? Legal. E a gente tem o hábito de ouvir e aí vira e mexe eu falo, o cara, dá uma olhada nessa reunião aqui, vê se eu tô sendo chato e tal, e aí o Léo, não, pô, não tá bom e tal. E toda terça-feira eu tenho uma reunião, um treinamento de 30 minutos que é venda consultiva, né? Você fala assim, pô, 30 minutos, cara, é pouco tempo. Não, cara, 30 minutos é o que você precisa pra fixar um conceito na cabeça do teu time e é proposital 30 minutos porque eu sempre vou bater um ponto e hoje eu dei um treinamento duro pros caras, saca? Porque, cara, primeiro que os vendedores estão ficando muito mal acostumados, né? Ah, pô, o marketing faz isso, faz aquilo. Cara, eu quero lead sem objeção, com dinheiro, com cartão de crédito na mão e pronto pra comprar, né? Então assim, eu falei, cara, olha só, se hoje, tá, você tá apenas falando do produto e mandando pro cara o link de pagamento, você não tá fazendo uma venda. Eu consigo te substituir por um bot. E é o que vai acontecer, o teu emprego vai acabar no curto prazo, né? E eu falei o seguinte, quando você entra pra Growth, como a gente tem uma cultura de onboard muito forte, uma capacitação muito forte, o cara entende que não é falar de produto que é fazer perguntas. Só que você fazer perguntas pra você efetivamente ser consultivo tem um caminho enorme. Porque eu posso falar, qual que é a tua idade? Se é casado, se é solteiro, sei lá o quê. E aí, tipo assim, o vendedor fica às vezes 15 minutos fazendo perguntas que só cansam o cliente, que não agregam nenhum valor e no final vai pro produto. tu fala assim, cara, não é isso. Aí eu falei, cara, aí o vendedor perguntou, como é que eu sei se eu conseguir ser consultivo e se o cliente teve uma reflexão? Simples, presta muita atenção. Se o teu cliente fizer uma reação do tipo, já tá de saco. Não, significa que você achou um ponto de entrada. Porque ele teve que parar pra pensar. Porque ele vai internalizar, ele fala assim, caralho, tipo, tava fazendo um call com uma agência, aí o cara me contou que ele usa RD Station com Salesforce. Aí eu falei pra ele assim, cara, me explica esse stack. Ele falou assim, por quê? Eu falei, porque você tá usando a ferramenta mais avançada que existe em vendas, não tô dizendo que é melhor, tá? Mas é o Walmart, é ticket média mais alta, lá, 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 Salesforce. E você tá usando uma empresa nacional, que é o RD Station, que é uma excelente ferramenta. Mas, quando eu comparo Future, funcionalidade e preço, existe uma disparidade muito grande entre os dois. Você tá pagando, sei lá, 400 reais aqui e 50 mil reais aqui. Por que você não equilibra esses dois? Aí o cara fez assim, porque minha agência mandou fazer isso. Acabou. Ali a venda foi feita, entendeu? É, e eu percebo isso, assim, em vários momentos ali, por que que você tem que entender por que o cara chegou ali no seu funil, entendeu? E cada pessoa vai chegar, por exemplo, eu faço lançamentos, às vezes eu coloco um, dois milhões de reais de mídia, vai vir de tudo, entendeu? Cada pessoa vem com uma motivação diferente. Então, filtrar essa motivação, e aí o Salesforce entra muito, porque a gente tá qualificando cada vez mais pra que chegue pessoas com perfis parecidos ou que, se elas vierem num perfil diferente, eu saiba já em qual perfil que elas vieram, mas, entender por que que o cara tá ali e derivar daquilo, por isso que, por exemplo, eu não gosto, aí também é uma visão minha, eu não gosto de script de vendas, não sei se vocês usam, mas eu não gosto de script de vendas e eu não gosto de script de atendimento. Pra mim, quanto mais amador parecia o meu vendedor e o meu script de atendimento, melhor, porque é um ser humano, entendeu? Você tá trocando ideia com um ser humano. Eu outro dia, eu fui fazer uma compra... Polêmica, vou dar minha opinião. Por exemplo, eu fui falar com um outro cara, eu fui fazer um benchmark com um concorrente meu, e aí eu entrei no atendimento dele pra perguntar sobre um produto que é concorrente ao meu. Eu não consegui uma resposta, tem uns dois dias eu ainda não consegui a resposta do que eu queria. Eu perguntei assim, quanto tempo tem de garantia? Eu perguntei desse jeito. Aí a pessoa me mandou quatro mensagens automáticas sobre o produto e me mandou, aqui estão os nossos termos e serviços. Quando eu faço o mesmo teste aqui, a galera fala, é tantos dias de garantia. A galera respondeu a pergunta, por quê? Entendeu? Por que isso é relevante pra você? Pô, deixa eu te explicar. Pô, inclusive eu posso aumentar essa garantia, meu vendedor tem autonomia pra aumentar a venda. Fernando, posso dar uma garantia pra depois começar? Pode. Eu faço o... Eu gosto de ser muito focado no cliente, por quê? Porque aí eu tenho autonomia e o cliente sente que gera um relacionamento de verdade. Quando eu faço uma imersão e os meus vendedores vão na imersão, a galera vai lá e abraça o meu vendedor. Caraca, tô te conhecendo pessoalmente, não sei o quê. Entendeu? Porque é um ser humano, não é como se eu estivesse conversando com um robô. Então essa é a minha visão. A minha visão é que tem que ser one on one. Eu sei que tem pouca previsibilidade, mas eu não tô buscando previsibilidade. Eu tô buscando, assim... Tem uma dúvida, você coloca garantia dentro da imersão? Nessa imersão, a gente não colocou, mas simplesmente porque eu fui um teste. Minha primeira imersão agora que eu fiz, né? Eu fiz com o João Branco, inclusive. Foi bom? Foi bom? Foi legal. A gente fez por teste, entendeu? Então eu tava testando, não botei, assim, muito pensamento, porque eu sabia que financeiramente ela não ia ser relevante pro nosso P&L ainda. E muito que eu queria... É, eu queria entrar nesse business de imersão, então eu fiz um teste. Então, assim, foi extremamente lucrativo, eu acertei a mão, principalmente em anúncios, que é aquilo que a gente falou, que é de bom, esse é um anúncio muito bom. O nosso funil de ventas funcionou muito bem, nossos vendedores tinham uma conversão mais alta do que nos lançamentos pra um produto de ticket o dobro, em média. Qual que era o ticket? O ticket era R$2.900. E... E, assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar o ticket e vou escalar a campanha. Então, se na última eu coloquei R$50 mil, agora eu vou colocar R$150 mil. Então, eu vou começar a testar a escala. Só voltando na questão do script, né? Cara, a Growth, nós somos uma aceleradora de ventas, a gente é especialista em botar processo. O meu time de entrega e o Cadu, que lidera esse time, ele também não gosta de script de ventas, ele gosta de plano de ligação. Eu, particularmente, o que eu acho do script? O script é igual o lead, né? Ele é direção, ele não é guia, né? Se você vai falar com o vendedor e ele fala Olá, Fernando, muito bom dia, obrigado por me atender. Fudeu, você tá falando com o robô. Pra que serve o script? O script, ele serve como uma linha lógica de como ele conduz desde antes dele pegar no telefone, pesquisando, se preparando, até como ele vai conduzir dentro do telefone, mas ele não pode ser usado durante a ligação. Ele serve pra criar uma referência de, cara, como eu me preparo, como eu me conecto, como eu faço investigação, como eu combino o próximo espaço e como eu documento. Aí eu acho que não é um script, é um guia, entendeu? A palavra script que é o problema. Script é feito pra seguir a risca, né? Pensa, um script de um ator, né? Ele segue o script, ele tem as falas dele ali. Um guia de vendas eu acho legal, um plano de vendas, né? Então, pô, claro que os nossos vendedores, eles têm uma linha lógica que eles seguem normalmente. Daí, pra eles seguirem só isso, é que é o problema pra mim. E eu tô falando assim, pô, eu faço muito benchmark com outras empresas que elas nem sabem o que eu tô fazendo e eu vejo o tanto que tem processo de venda ruim hoje que às vezes eu tô até afim de comprar e o vendedor me desinventiva, desvende. Ó, vou dar um exemplo clássico. Eu tava em Gramado há alguns meses atrás pra um mastermind e aí tinha um cara que ele tava, a estratégia era basicamente o seguinte, o cara te dava um almoço pra você ouvir o pitch de venda deles. Falei, pô, vou ver qual é que é. Muito pela curiosidade, né? Eu sou um cara que eu entro em todos os funis possíveis. Eu adoro isso. Exato. E assim, funil bom pra estudar, timeshare. Já foi, Nelis? Timeshare? É. Não, não conheço. É multipropriedade. Nossa, não conheço. Cara, esses caras inventaram o pitch. Porra, então eu vou já... Tipo assim, qualquer lugar que você vai, por exemplo, vai pra Natal, vai vir um carinha e fala assim, ah, aqui, essa churrascaria aqui tá dando um almoço grátis. Ah, isso aí, total. Isso é Timeshare. Ele vai te vender um apartamento, só que com mais de um dono, entendeu? Total. Era basicamente isso aí que o cara tava tentando me vender, só que, aí eu fui fazer um teste, né? Eu tava também apressado, minha mulher tava lá do meu lado, já com aquela cara assim, né? Tipo, e aí? Nós vamos ficar aí até que horas? Falei, cara, você consegue me falar sobre o produto? Porque o cara tava assim, não, imagina você sentado aqui, vendo TV e tal, e me conta uma coisa, vocês são casados há muito tempo e tal? E eu, pô, normal de vendedor, mas tava com muito sales assim, sabe? Muito vendedor, vendedor de óleo de cobra. Falei, cara, me fala qual que é o produto, quanto que custa e tal, eu sou um cara mais... Objetivo. Objetivo e tal, eu tenho experiência com investimento, gostaria de ver o retorno, sei o cara, infelizmente eu não posso te falar até terminar o pitch, falei, então obrigado, fui embora. Aí o cara, ah, tudo bem então, acabou, entendeu? O cara não tentou, não, peraí, vou fazer, não teve um momento ali, o cara tentou recuperar a venda. Pô, ele não tentou entender qual era o perfil do cliente, ele pegou um pitch que ele já tinha, fazendo as mesmas perguntinhas, e tentou aplicar pra todo mundo, entendeu? Essa é a maneira de usar errado o script de venda. Exato. Então tem um, eu não lembro qual livro que fala isso, mas o cara falou o seguinte, se você chegar no McDonald's, pedir o trio Big Mac, você pega o seu sanduíche, morde, bota dentro da sua Coca-Cola, e chega pra menina do atendimento e fala, olha, tem um hambúrguer dentro da minha Coca-Cola, o que eu faço? Ela vai tipo, entrar em Itálico, porque ela não tem noção que não tem isso no pop do McDonald's, o McDonald's é tudo muito processualizado. Como é que o cara usa errado o pitch? Quando o pitch, ou o script, quando ele entende que aquilo dali é uma linha rígida, que ele não pode sair dela, e se ele não tiver jogo de cintura e criatividade pra ir, talvez ele te vendesse naquele momento. Total, e eu tava interessado de verdade, só que ele não podia me falar a oferta enquanto ele não terminasse. Eu falei, quanto tempo ainda demora? Ele falou, ah, mais uma hora. Eu falei, não posso ficar, entendeu? E eu tava interessado, porque eu tenho o perfil de investidor, mas eu gosto de olhar o número, então eu queria olhar o número pra tomar uma decisão. Então eu vejo que muitas vezes o que acontece, e aí eu tento fugir disso, é tentar ser quadrado. Isso eu acho que é uma das características do meu perfil de gestão é, eu não tento buscar estabilidade, eu tento buscar equilíbrio, é bem diferente estabilidade e equilíbrio, achar que não vai ter problema, que tudo vai ser processualizado, não é isso. E outra coisa, eu trabalho através, eu não fico criando um monte de regra pra punir os 95% que trabalha direito, por causa dos 5% que não trabalha direito. Eu uso bom senso 90% do tempo, então tipo assim, cara, é bom senso. Se sair do bom senso, a gente vai conversar, se for muito sair do bom senso, a gente vai ter outra conversa, e olha o métrica, pô, tem um vendedor que tem muito mais churn do que outros, deixa eu entender o que tá acontecendo. Aí que eu vou atrás do script de cara e falar, ó cara, acho que você tá muito agressivo aqui, pra esse lado, isso aqui não é tão honesto, vamos puxar pra cá e tal. Eu não tento trabalhar em cima de, não, esse é o script perfeito, porque ele gera menos objeção, não sei, porque cada caso é um caso, principalmente no volume que eu trabalho, em que uma lista de lançamento tem 150 mil leads. Entendeu? Agora, só dando um passo atrás, cara, você falou da tua ida pra InfoMoney, do quanto foi importante ter o aprendizado ali, como é que foi essa virada? Como é que você deixou de ser comenteado pra virar palmeirense? Atravessar a Faria Lima. Ele literalmente tem que atravessar a Faria Lima, você tem que atravessar a Faria Lima, XP fica de um lado, BTG fica de outro. Mas, o que aconteceu foi basicamente o seguinte, quando eu tava ali há mais ou menos dois anos e pouco na XP, a gente tinha descoberto uma nova forma de monetização, que era o... E assim, esse é um erro clássico, agora eu já posso falar que todo mundo já saiu de lá mesmo, é um erro clássico de várias empresas que eu vejo e eu tento evitar elas, que é, você transformar a equipe de produto e a equipe de marketing em inimigos. O que aconteceu ali? Você tinha uma equipe de produto que, pô, falava, vocês tão vendendo tudo errado, e a equipe de marketing falando, seus produtos são uma bosta. Então, ficava aquela briga ali dos dois, os dois tentando se matar ali no final das contas, e não saía nada de bom pra nenhum dos dois lados. A gente não conseguia escalar tantas campanhas, e a equipe de produto não conseguia criar produtos que a gente gostasse. Então, ficavam os dois insatisfeitos. Quando passou mais ou menos uns dois anos, a gente tava indo muito bem no Infomano. Tu aprendeu pra cacete. Aprendi pra caralho, tive os melhores mentores possíveis, investi milhões de reais em campanhas, eu entrei como especialista, nesse momento eu já tinha virado CMO, dois anos depois, eu recebi um convite do Primo Rico pra ir pro Grupo Primo. A gente ia começar um negócio junto, e eu topei. Eu falei, pô, faz super sentido, admiro o Primo pra caralho, pra mim é um dos maiores empreendedores do Brasil, é um cara que mudou o mercado, e eu falei, cara, eu quero trabalhar com esse cara, eu quero trabalhar com esse cara. Vou lá só pra aprender, só pra ver qual é que é. Só que no meio do caminho, a Exame, ela entrou em contato comigo, por causa da Isabela, e falou, cara, pô, você pode vir aqui conversar com a gente no Exame? Eu falei, pô, conversar, eu sou executivo, a única coisa que eu tenho pra vender é minha mão de obra, né? Então, eu falei, vou lá conversar com os caras. E eu gostei muito do projeto que eles estavam fazendo, porque eles eram um Infomoney há dois anos atrás, era um Infomoney, só que com papel em branco, podia fazer o que quisesse. E você já sabia os erros que você não podia cometer. Exatamente. Gente, então qual que era a vantagem? Eles tinham muita audiência, tinha um padrinho que era o BTG, com um fundo muito cheio, com um bolso muito cheio, que ia aguentar o tranco da gente escalar, e eles falaram, e teve uma coisa que pro vendedor é muito bom, né, cara, que mudou a minha cabeça, que era o seguinte, cara, nós vamos te dar um pedacinho de tudo que você vender aqui dentro. E eu nunca tive isso antes. Então, foi a primeira vez que o meu bônus estava qualificado por quanto eu vendia. E eu falei, cara, eu tenho que ver se eu sou capaz de fazer essa parada. Por quê? Na época, a Exame vendia 200 mil de infoproduto, mesmo, e o InfoMoney vendia 10 milhões. Então, era muito distante. Será que eu consigo replicar? Porque eu já peguei o InfoMoney voando. Era muito diferente. Eu já peguei o InfoMoney voando. Agora, eu falo assim, cara, e se eu consigo fazer isso em uma empresa que não está voando? Eu consigo fazer do zero? Então, o desafio pareceu muito legal. Eu tinha um incentivo financeiro que podia dar muito certo, podia dar muito errado. Então, eu tinha aquela coisa que ele, quentinho na barriga de empreender dentro do negócio. E, cara, era um papel em branco. Então, eu podia criar coisas do zero. Cara, e assim, a gente chegou lá, eu levei, eu montei o meu squad, eu comecei com o Growth lá. Eu levei um squad de um gestor de tráfego, um copywriter e um gestor de projetos. Com três meses, a gente já estava vendendo dez vezes o que vendia antes. Só com esses três caras. Caraca, dez vezes? Dez vezes. A gente fez um lançamento de 2 milhões e 800 em novembro, eu entrei em outubro. E vai fazer 200 mil por mês. E aí, a gente falou, cara, esse negócio acertamos a veia. E aí, em janeiro eu virei CMO. Aí me deram o departamento de marketing que era gigante lá no exame. Janeiro a gente acertou pra caramba também. Fevereiro a gente acertou pra caramba também. Março a gente tomou 300 mil de prejuízo. Foda. O sucesso é um péssimo professor. Péssimo professor. Por quê? O que aconteceu? O que eu fiz de óbvio? Eu fui lá e repliquei o InfoMoney. Óbvio. Se o InfoMoney funciona, eu vou replicar o InfoMoney. O que aconteceu? Os mesmos problemas que eu encontrei no InfoMoney, eu encontrei lá. Porque eu tava fazendo a mesma coisa. Que era fazer um monte de campanha tudo junto. Várias campanhas pequenininhas. Então, em vez de fazer uma campanha que pagava todas as contas, eu fazia assim, quatro campanhas de 300 mil de lucro. Entendeu? Em vez de tentar fazer uma campanha de 1 milhão e 500. E isso no InfoMoney eu percebi... Isso não é bom? Então, aí que tá o negócio. O problema é você acompanhar, né? É bom se você tem capacity. Só que o que eu percebi? Eu percebi que pra o marqueteiro é bom ter espaço mental. É bom você ter tempo pra cuidar da campanha e otimizar. Então, o que que eu cheguei? Eu percebi que, pô, a minha referência, que era o Erico Rocha, lançava quatro vezes no ano. Por que que ele não lança todo mês? Porque aí ele tem tempo de construir cada campanha de uma maneira muito incrível. Eu não lanço quatro vezes no ano, porque eu sou uma empresa, eu tenho que ter alguma previsibilidade. Mas, eu lanço só uma vez por mês. E antes eu lançava no InfoMoney, eu chegava a fazer sete lançamentos num mês. Então, qual que é a principal diferença que eu acho que vale qualificar aqui? No InfoMoney, eu fazia muitas campanhas, todas com um resultado muito pequeno que juntos viravam muito dinheiro. Então, eu fazia sete campanhas, cada uma um milhãozinho aqui, um milhãozinho aqui, um milhãozinho aqui. Trabalhava pra caramba. Equipe burnoutada, todo mundo estressado. E dava resultado. Na exame hoje, eu consigo um resultado maior do que eu tava com o InfoMoney fazendo uma campanha por mês. Por isso que eu falei o negócio de trabalhar pouco. Por quê? Porque nessa campanha, eu tô cuidando tanto dela, é aquela história assim, em vez de colocar, não coloque todos os ovos numa cesta, eu coloco todos os ovos numa cesta e eu cuido muito bem dessa cesta. Entendeu? Então, eu faço uma campanha pra mim. Minha campanha de janeiro, eu vou fazer um lançamento. Vou colocar dois milhões nesse lançamento. No InfoMoney, eu tinha que colocar dois milhões num mês. Vou colocar dois milhões nesse lançamento. Mas eu olho todo dia, todo dia eu olho a qualificação da lista, todo dia eu olho as respostas da pesquisa, todo dia eu olho os anúncios, todo dia eu olho como é que tá a campanha, eu entro na campanha de anúncio, eu olho os vídeos. Então, eu consigo fazer uma campanha muito mais eficiente porque eu tô focando numa coisa só. Então, eu tenho espaço mental, eu tenho organização pra poder tomar boas decisões. e principalmente, eu consigo estar pesquisando, eu tenho tempo. No InfoMoney, eu não tinha tempo de estudar porque eu ficava todo o tempo olhando uma campanha. Então, eu tenho tempo de estudar, pensar, procurar benchmark, participar de um mastermind, vir num podcast, trocar uma ideia contigo. E isso melhora a qualidade geral do meu trabalho. Então, eu percebi que fazer menos coisas, mais bem feitas, gerou mais resultado pra gente e mais sustentabilidade. Então, quando foi em abril, eu me tranquei numa sala, isso é real, não é uma história, eu me tranquei numa sala e falei com a minha equipe, não me procura, não enche meu saco hoje, eu vou ficar só pensando. E eu achei um documento. Um dia inteiro pensando. Um dia inteiro pensando. E eu comecei a olhar notas de coisas que eu já tinha anotado. Eu tenho até um livro que eu escrevo, que é um livro só com coisas que eu achei legal, em livros que eu li durante toda a minha vida. Tá com 76 páginas, pra você ter uma ideia. Caralho. Eu li tudo. Aí eu peguei, achei um documento que eu tinha que era assim, tudo aquilo que eu não deveria fazer mais, que eu fiz na época do InfoMoney. E eu peguei, caraca, tem um monte de coisa que eu tô fazendo. Entendeu? E eu parei de fazer essas paradas. E aí eu criei um documento que chamava Hall. Olha só, e esse negócio virou lendário lá na empresa, que é o Hall. Que é Rentável, Organizado e Low Stress. Que são 17 princípios que são organizados entre rentável, organizado e low stress. Coisas como, sei lá, não surtar no último dia do mês para o pessoal bater a meta. Entendeu? O que eu fazia muitas vezes? Eu chegava lá pra minha equipe de CRM e falava assim, galera, manda e-mail aí pra caramba porque a gente tem que bater a meta do mês. Aí eu cagava a minha ligabilidade. Cagava a minha lista. Eu não faço mais. Então hoje eu tenho 40% de open na minha lista com um milhão de e-mails dentro da base. Por quê? Porque eu trato muito bem essa lista. Entendeu? Eu trato muito bem. Eu tenho newsletter, eu trato bem, o cara quer ver conteúdo. Então hoje, 30% dos meus resultados são de orgânicos da Exame. É de lista, é de site, é de coisas que eu tô aprendendo a fazer, que eu não fazia no InfoMoney porque eu tenho espaço mental pra pensar. Então, quando eu criei o Hall, desde então, todo mês a gente tem batido meta. Todo mês. E assim, superado a meta em várias vezes. Então a gente saiu de 200 mil por mês que a gente fazia em outubro de 2021. Em outubro de 2022 a gente fez 9 milhões e 800. Caraca. Então a gente teve, sei lá, não sei quantos por cento aí de crescimento, pode fazer a conta, mas... Porra, é absurdo. É, por causa disso, porque a gente descobriu que fazer menos e focar naquilo que eu tô fazendo faz mais sentido e ter espaço mental. O meu gestor de tráfego, mostro pra vocês a mensagem, me mandou uma mensagem esse final de semana como o Hall. Porque eu tô fazendo um dashboard que eu nunca teria tempo de fazer que vai melhorar muito a nossa compra de mídia. Aí agora, analisando essa operação, né? O que mudou na sua estrutura de equipe, né? Como é que é a sua equipe hoje? Quais são as áreas que você toca? E... Como que você distribui seu tempo ali num dia seu? Cara, é assim, uma coisa que mudou muito é que como eu tenho muito espaço mental, várias coisas da Exame foram passando pra mim. Então a minha diretoria ficou muito grande. Então além de copy, tráfego, social tá comigo, audiovisual da Exame todo tá comigo, CX da Exame tá comigo, vendas B2C tá comigo. Cara, assim, eu sou responsável por todo o frio de vendas hoje, é quase um revenue, um cargo de revenue, que é um nome mais moderno que eles estão dando pra cargo de CMO. E aí como é que eu divido o meu tempo? Eu uso muito a metodologia de gestão de alta performance, né? Que é um dos melhores livros que eu li hoje pra quem tá começando a gerir. E então, o que que eu faço? Eu faço one-on-one com todos eles semanalmente, é o momento de eu fazer benchmark, muito focado em métrica, eu tenho um all hands com a equipe toda, em que eu chamo toda a equipe hoje pra você ter uma ideia. A Exame tem 130 funcionários, marketing em 40. Um terço da Exame é marketing. Por quê? Porque eu fui pegando mais responsabilidade. E nesse all hands eu passo todas as informações pra toda a equipe, então todo mundo sabe quanto que a gente tá faturando, quanto que eu gastei, qual que foi o lucro da semana, a gente sabe exatamente... Qual a prioridade do all hands? Toda semana. Só um passinho aí pra trás. A proporção da equipe de marketing em relação ao quadro da empresa mudou? Mudou completamente. Cresceu muito. Cresceu muito. Quando eu entrei... Eu acho que era legal você falar do trade-off, saca? Do... Da virada que a Exame tá fazendo, até pra contextualizar. Eu acho que é assim, é uma coisa que vale... Beleza, o que vale contextualizar aqui é que, pô, quando o BTG Pactual comprou a massa falida da Exame, então a Exame estava falida, era do Grupo Abril... Um passo atrás, né? Grupo Abril, maior editora de todos os tempos, ganhou dinheiro pra caramba e tal, só que aos poucos, no mundo, o business, né? Não só isso, quando o fundador, que é o Tivita lá, faleceu também, faltou um pouco ali de cuidado com as marcas. Então, um cliente, se não me engano, foi um cliente do BTG Pactual, comprou a massa falida da Abril e foi se desfazer de alguns ativos. E aí, o próprio BTG Pactual resolveu comprar a Exame, se não me engano, foi 70 milhões de reais que comprou na época. E a Exame é extremamente deficitária. E aí, como que é a estratégia do BTG pra dar o turnaround nessas empresas, né? Você pega um sócio, coloca ele pra tocar o business e implementar o ritmo de negócio e a cultura BTG. Então, desde então, a gente virou completamente o business, o business hoje já brequiva, né? É um business que, sei lá, fazia 40, 60 milhões de prejuízo, não sei se eu tenho o número certo, tá? E hoje ele já brequiva, ele já paga as próprias contas e ele tem um intangível pro banco muito bom, né? Porque esse acaba gerando muito valor dessa sinergia entre banco e Exame. A Exame é completamente independente em termos editoriais, o banco não fica pitando a notícia que a gente tem que soltar, mas existe muita sinergia porque é uma publicadora de negócios pra um banco, né? Que vive de negócio. E a gente descobriu que, cara, existe um viés de monetização muito bom em infoproduto que ainda não foi descoberto pelo mercado. A maior parte do mercado tenta viver de assinatura, botando um paywall na sua frente e falando você não pode mais ler essa matéria. Pô, por que a gente não libera a maior parte do site e a gente tenta monetizar com nossos próprios produtos em vez de vender publicidade pros outros, entendeu? A gente vende publicidade, mas a gente também vende os nossos próprios produtos. E se o cara tá num site se informando, qual que é o próximo passo da informação? Educação. O cara vai lá e lê uma matéria sobre, sei lá, metaverso e fala, pô, eu queria aprender mais sobre metaverso. Será que eu não posso oferecer um curso de metaverso ou de ESG ou de finanças pra esse cara e ele ficar tudo, fazer tudo aqui dentro? Então, a gente descobriu isso aí e quando a Exame descobriu esse caminho de monetização, ela começou a aumentar a equipe, né? A gente começou a investir mais nisso e crescer a nossa parte de educação. Então, eu acho que hoje o que é, o que eu mais vejo que a Exame investe, né? É realmente da gente crescer e se tornar uma media tech e edtech, entendeu? A gente tem esses dois braços aqui, a gente ser muito bom de entrega de conteúdo e de mídia, mas também tem um bom produto educacional que faz, que é o fundo do funil desse site de notícias. E só dando um passo atrás em relação a, a pergunta do Léo em relação à equipe, né? A base do que, cara, eu sou fanzaço do André Seves, o Fernanda que publicamente promete que um dia vai me apresentar a ele. Deixado. Mas, cara, assim... André Seves é o dono do banco, tá? O celeiro disso tudo foi o Garantia, né? Que o Paulo Lema, junto com o Beto Sucupir e o Marcel Teles, fundaram um banco de investimento que fazia a trade de ação e tal. Só que chegou um momento que os caras começaram a ganhar tanta grana e os sócios começaram a ganhar tanto dinheiro que eles viram que não estavam indo na direção certa. Eles foram para uma cultura de comprar negócios e sócios descerem para fazer o negócio virar. Eles compraram primeiro a... Agora não sei se foi a Abramo ou a Americanas primeiro, mas, tipo, o Beto foi para a Americanas, o André foi para... O André, não. O Marcel foi para a Ambev, para a Abramo, que mais tarde virou a Ambev. E o André Seves é cria também desse modelo mental e desse conceito de partnership, de barriga no balcão... Que é a cultura do banco que está sendo implementada no exame. Então é de meritocracia, de pele em risco, de, cara, trabalho duro, entendeu? Toda essa coisa... E aí quando você conta que você entrou com comissão, eu não acho que, assim, ah, puto, vamos pensar aqui num puta programa de compensation. Não, porra nenhuma. Os caras queriam, tipo, te contratar no menor valor possível, considerando que era um negócio que não estava brequivado, com pouquíssima estrutura e equipe, e você deveria fazer o dinheiro necessário para criar a estrutura que você tem agora. E era uma coisa que fazia muito sentido para mim na época e para eles também, porque se eu não vender nada, eu não ganho nada também, entendeu? Então o meu fixo era pequenininho, a comissão era a maior parte da remuneração e esse era o foco, entendeu? Então, e eu acredito muito em comissão. Tem muita gente agora anti-comissão, né? Eu vejo que é toda uma cultura anti-comissão e eu sou muito a favor da comissão, porque a comissão te alinha em último nível. Eu sou sócio do business, entendeu? Eu posso não ter ações, mas eu sou sócio. Se o business vai mal, eu vou mal. Se o business tem nada de implência e o cara não paga o boleto, eu não ganho minha comissão. Se o cara vai lá e tchurna, eu não ganho minha comissão. Então eu estou completamente investido no business, entendeu? Que é o que a gente chama de skin in the game. Esse é o skin in the game, que eu acho que é... que eventualmente pode evoluir para uma sociedade. Se um dia eu BTG ou o próprio exame me comentava em uma sociedade, eu vou estar tão skin in the game quanto eu estou agora, mas já é um gostinho disso que eu estou sentindo. Então, eu acho que fez toda a diferença na minha carreira também ter ido para exame com esse skin in the game. Porque toda conta que eu faço para mim tem que ser boa para a empresa, porque se não for bom para a empresa, não vai ser bom para mim. Não tem descasamento entre o meu bônus e a qualidade do resultado que eu estou gerando. Então, isso foi um alinhamento muito bom. e assim, eu tento fazer com que a minha equipe, principalmente a parte comercial, também seja extremamente comissionada. Então, os meus vendedores hoje, mais de 60% da remuneração deles é comissão. Então, cara, o cara tem que ralar. E, ah, mas comissão incentiva o cara a fazer besteira, mas se der churn e na dimpleza, a gente desconta. Então, não tem dessa, entendeu? Não tem como o cara bullshitar e entrar na parada, entendeu? Ele tem que fazer um trabalho incrível mesmo, senão ele não consegue receber a comissão dele. Eu acho que esse que é o principal, assim, se eu fosse deixar aí uma, eu acho que a gente está terminando, né? Deixar uma coisa final, assim, um grande aprendizado que eu tive no meu último ano aí, cara, você não precisa de fazer uma caralhada de coisa para ser eficiente, você precisa de fazer uma coisa muito bem feita. O produto da Apple é esse bicho aqui, ó, esse que é o bicho, esse é o produto da Apple. Todo o resto, ele é agregado disso aqui, mas ela faz isso aqui tão bem que a galera, o business de AirPod dele é maior do que a maior parte dos business que tem no mundo. É, maior que o Spotify. Maior que o Spotify. Por quê? Porque esse business tem muito cliente campanando o meu produto, e eu tenho um produto lá de ESG, por exemplo, tem muita gente, só a rebarba desse produto também já vai ser grande. Por quê? Porque eu tenho tantas pessoas na minha base, eu estou fazendo isso tão bem feito, eu sou tão importante nesse lugar, que eu consigo, só no que transborda desse cálice, fazer muito negócio também. Então eu focaria em poucas coisas muito bem feitas. Cara, tem um livro muito bom, que eu inclusive recomendei para o Leal Tassama se você já leu, Os Quatro. Não. Esse livro, top 1, melhor livro que eu li esse ano. E Os Quatro é, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse que vão acabar com o mundo, Apple, Amazon, Facebook e Google. Ah, quase o Feng ali, né? É. Só que ele vai explicando a interdependência entre eles, então assim, o maior cliente do Facebook é a Amazon, né? E o maior cliente da Amazon é o Facebook. Só que os dois se odeiam e querem um destruir o outro, entendeu? Total, faz sentido. É. Ele começa a explicar a correlação de como que um negócio influencia no outro positivamente e negativamente e quais são as estratégias, né? Por trás desse livro. Legal. E tem uma história, né? Que um diretor da Samsung, eu acho que essa história é real, tá? Tava com um assistente, ele chegou, pegou um iPhone e falou pro cara assim, por que a gente não tem um produto como esse? Eu quero que você estude e me diga, o que a gente precisa fazer pra fazer um produto como esse? Aí o cara foi lá, corre lá atrás, fez benchmark, fez isso, fez aquilo. E ele volta pro diretor e fala assim, quantos smartphones nós temos hoje? Aí ele é em SKU? Aí ele falou, cento e tantos em linha, né? Acabou. Pois é, a Apple só tem esse. E nos quatro, ele mostra o seguinte, a Apple tem 16% do market share de smartphone no mundo, né? Enquanto a Samsung tem, sei lá, acho que 40, tipo assim, um volume bem alto. Só que, a lucratividade do mercado, 86% tá com a Apple, 16% tá com a Samsung e o resto tá com todo mundo, entendeu? Então assim, olha o quanto que, isso que você falou do, cara, faça poucas coisas muito bem feitas, em vez de você tentar fazer muitas coisas mal feitas. Então assim, a Apple com um market share minúsculo tem uma rentabilidade tão alta que às vezes, analistas de investimento pontuam pra baixo a ação da Apple porque fala que essa rentabilidade não é sustentável, né? Então assim, eu acho que esse aprendizado, apesar de eu não ser um super fã, eu não sigo tudo da Apple porque eu não sou um cara product first, eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi com essas empresas que fazem bons produtos, Netflix, Apple e tudo mais, é que cara, eles focam em poucas coisas, focam no cliente, ouvir o cliente e tal. E cara, daí você deriva, entendeu? Primeiro acertar a mão. Tem um mercado gigantesco pra tudo praticamente, aqui em São Paulo tem a Nanica que vende só banoffee, cara, e é o maior delivery de sobremesa da América Latina, entendeu? Por quê? Só vende banoffee, mas faz o melhor banoffee que você vai comer na sua vida. Então, às vezes fazer uma coisa bem feita vai ser mais interessante do que você ter a maior doceria que tem 700 doces, mas que ninguém entende o que você faz. No Rio tem uns caras, não sei se você já conhece eles, porque eles não são tão famosos em São Paulo, chamado Sushirão, você vai falar desse cara? Pois é, tipo assim, cara, a gente até entrevistou, né, o Guilherme, criaram um business enorme vendendo hot Philadelphia a um real. Pronto. Pronto. Hoje tem tudo, tem pizza, hot Philadelphia, a um real. Eu acho que esse é o superpoder, entendeu? O superpoder é saber, tipo, o que você faz e pra onde você está indo, entendeu? Fernando, cara, você tomou boas decisões. Eu sei que olhando pra trás é mais fácil, né? Olhando pra frente, é difícil tomar decisão. A vida não tem para abrir, só tem retrovisor, né? Pois é. Tem um, eu até falei outro dia nos stories sobre isso, tem um vídeo do Steve Jobs, que é o discurso dele de Stanford, né? Que é onde ele fala isso, né? E o Steve Jobs, ele vai contando a história dele e ele vai falando, cara, eu fui adotado e isso fez eu fazer a faculdade, eu fundei a Apple e fui visto como um gênio e depois eu fui demitido da minha própria empresa e todo mundo fez chacota de mim, mas o fato de você ter demitido da Apple me fez ir pra Nex e pra Pixas, né? Que me fez entender o que era computação gráfica e me fez criar, não sei se todo mundo sabe, mas o iOS, né? E o OXS, que é o sistema operacional do Mac, foi criado pela Nex. Se ele não tivesse ido pra Pixas e pra Nex, ele não teria criado os dois conhecimentos que ele precisava pra fazer a revolução que permitiu nascer o iPod, o iPhone e fazer a Apple ser a empresa mais valiosa do mundo. E ele fala que olhando pra frente, a gente nunca consegue ligar os pontos, mas tudo que acontece contigo acontece por um motivo, né? cara, quando eu olho pras tuas decisões, elas parecem que elas foram muito boas, né? Obviamente, se você é um cara de resultado, de sucesso, você tem um modelo de aprendizado muito bom, eu acho que a gente tem que fazer um outro podcast só pra você ensinar como é que você aprende, porque vai ser do cacete, mas se você fosse considerar assim, cara, o que fez a diferença, né? Na tua opinião, pro Fernando chegar onde chegou, ter o resultado que tem, cara, é um modelo de decisão, é um modelo mental, o que você acha que mais te ajudou e o que você deixaria de dica pra quem tá nesse processo de formação ou se desenvolvendo como empreendedor e precisa trazer mais skills e mais conhecimentos pra crescer mais? Eu acho que, assim, número um, eu sempre tive ressaca de decisão, quando eu fui pra XP eu arrependi amargamente no primeiro mês, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô arrependido, eu ganhava super bem, eu viajava e tal, quando eu fui pro grupo primo eu me arrependi, quando eu vim pra exame eu me arrependi, eu sempre me arrependi, meus primeiros 15 dias, eu falei, o que eu tô fazendo? Minha vida era perfeita, eu ganhava super bem, eu ia pegar sócio da XP e sair, meu Deus, eu sou um idiota, sou muito burro. Isso é normal, por quê? Ressaca de decisão acontece com todo mundo, acontece até com seu cliente, se o cliente compra seu produto, depois ele fica, meu Deus, será que eu devia ter comprado esse negócio pra meu carro, arrependi, tudo é assim. Então, não é como se eu tivesse tomado a decisão, não, realmente, assim, eu tomei essa decisão incrível, mas eu acho que a principal coisa que eu acho que, assim, mudou minha cabeça, eu sabia muito bem o que eu queria, eu sabia quanto de dinheiro que eu queria ter na minha conta, pra que idade, e eu fui tomando decisões que me levavam pra esse caminho e eu sabia quem eu era, eu falava, eu era um profissional de vendas, eu era comercial, eu queria ser marqueteiro, eu gostava de marketing, eu sabia o que eu gostava, então eu não tentava inventar a moda, já apareceram, pô, recruter no meu LinkedIn deve aparecer um por semana, toda semana tem um cara lá, cara, eu não tô conversando com ninguém agora, por quê? Porque, cara, eu tô num momento que eu sei o que eu quero, eu quero estar na exame e eu sei o que é o meu plano lá dentro, daqui dois anos pode mudar? Claro que pode, mas eu sei o que eu quero e eu sei o meu plano, então eu acho que a principal coisa era, saber muito bem o que eu queria, pra onde eu tava indo e saber se aquilo me ajudava ou me atrapalhava, a vida é como se fosse um, eu tenho uma frase, eu não lembro quem que falou isso, mas é muito bom, que eu penso assim, é como se fosse um quebra-cabeça que você tá montando, só que você não tem a imagem do quebra-cabeça, como é que você monta o quebra-cabeça? Você olha a imagem na caixa e fala assim, beleza, aí você puxa a pedrinha aqui e você fala assim... Parece ou não parece? É, isso aqui tá mais ou menos pra esse lado aqui. Na vida, você vai puxar um monte de pedrinha, só que nem todas vão montar a sua quebra-cabeça. Então a primeira coisa que você tem que fazer é qual que é a imagem do quebra-cabeça que eu tô montando. Se você não tem a imagem do quebra-cabeça que você tá montando, você nunca vai conseguir montar um quebra-cabeça coerente. Então a primeira coisa que eu botei, eu falei assim, cara, é pra cá que eu tô indo, esse é o caminho. Então toda vez que eu puxava, a vida me mandava uma pecinha do quebra-cabeça, você olhava... Ah, isso aqui faz sentido. Isso aqui tá dentro do quebra-cabeça que eu tô montando. Acho que é isso que é o principal, você saber pra onde você tá indo e se aquilo te ajuda ou não. E você, Léo, o que você complementaria ou deixaria aí pra galera em relação à tomada de decisão e crescimento? Cara, é batendo bastante no que o Fernando comentou, né? Cara, ter um objetivo claro, ter um foco, né? Por exemplo, é muito fácil você... Eu acho que hoje em dia a galera muda de ideia muito rápido. Sim. E esse rápido às vezes é relativo. Pra mim, vocês... Vamos dizer que você tá lá trabalhando numa empresa e você recebe uma proposta quatro meses depois. Aí você olha assim, pô, ganha, sei lá, duzentos reais a mais, vou pular, vou mudar de empresa. Aí você muda. Aí você chega lá na outra, recebe uma proposta, cem reais a mais, pô, vou pular, vou mudar. Eu acho que nem sempre essas mudanças vão ser benéficas. Porque às vezes você poderia ter uma projeção de carreira muito maior naquele primeiro negócio, muita oportunidade de conhecimento, outras coisas que você tá deixando de ter porque simplesmente você tá trocando pra ganhar um pouquinho mais, entendeu? Então, ter foco, ter um objetivo claro é realmente muito importante. Eu vou até fazer um outro comentário. Isso aqui eu esqueci, mas também foi essencial pra mim. Eu acredito muito que as coisas certas vêm naturalmente. O que eu quero dizer com isso? Se você fala... Minha esposa, ela fala assim, pô, eu queria começar a gravar conteúdo, eu vejo a galera gravando conteúdo. Eu falei, cara, você não quer gravar conteúdo. Você acha legal o resultado que essa pessoa tem, mas você não quer. Isso é porque a pessoa que quer gravar conteúdo mesmo, ela já tá gravando, mesmo sem resultado. Eu já peguei experts que eram amigos meus que eu ajudei a transformar resultado, que ele ficava dois anos gravar sem ter resultado. Era muito natural pra ele gravar conteúdo. Então, quando eu mexi, deu muito resultado porque era natural pra pessoa. Então, eu gosto muito daquilo que veio naturalmente pra mim. Eu naturalmente virei um vendedor. Eu já era assim desde o começo. Eu naturalmente virei um marqueteiro. Eu te falei, foi muito natural. Joguei no Google e aconteceu e eu era bom. Eu naturalmente fui pra esses lugares. Não foi uma coisa que eu tive que fazer um empuxo muito grande. Às vezes na vida você vai precisar de muito empuxo, mas eu acho que aí você tá indo pra um caminho que às vezes não é natural e vai ser muito dificultoso, muito custoso e você vai acabar desistindo. Então, eu busco aquilo que tá acontecendo naturalmente. Se a próxima passo pra mim dentro da exame for acontecer naturalmente de eu virar CEO ou pegar mais responsabilidade ou virar sócio, eu sei que eu tô indo pelo caminho certo. Se aquilo tá começando a ficar muito dificultoso, muito atrito, eu tô vendo que as coisas não tão caminhando, eu já começo a pensar pô, talvez seja o momento que meu ciclo esteja encerrando aqui. Então, eu olho muito praquilo que vem naturalmente e que vem de maneira muito óbvia. Eu acho que esse é o próximo caminho. Eu não fico tanto pensando em 2060, tá? Quando eu falo foco, não quer dizer que eu tenho já o cabo a cabo de 2060, mas eu tenho assim, cara, esse é o caminho que eu tô seguindo, esse é o lugar que eu tô querendo caminhar e se as coisas naturalmente acontecerem pra aquele lado, eu sigo nele. Se eu ver que, pô, tá muito difícil, eu falei pra você, eu queria ser influência, você queria gerar conteúdo e tal. Você pensa, cara, não é verdade, porque toda vez que eu começo a postar conteúdo, eu não gosto, eu acho difícil, pô, eu fico de saco cheio e tal. Eu gosto desse estilo de vida aqui, eu gosto disso aqui que eu tô fazendo, então eu vou seguir por esse caminho. Eu sempre faço essa análise, né, cara, se o que eu tô fazendo hoje eu tô curtindo. É, total. Porque a pessoa sempre olha assim, cara, mas você aprendeu muita coisa, você, pô, leu isso, leu aquilo, você gasta muito tempo trabalhando, às vezes eu viro pra pessoa, cara, isso aqui não é trabalho, mano. Caraca, eu gosto de sentar e ler, por exemplo, eu leio muito, né, eu leio muito sobre coisas de marketing, eu vejo muita aula, vejo muito, cara, eu vejo muita coisa, podcast, cara, então, mas é porque eu gosto. Você tem um interesse genuíno. É, é uma coisa que é minha, é inerente, eu gosto, eu curto, então, por consequência, eu aprendo muito, e eu acabo encaixando isso muito na rotina, né. Cara, aí todo mundo fica olhando, né, e associando, cara, é trabalho, não sei o que, papapá, ou tipo, você fica meio com pena, coitado, né, cara, como ele se esforça e tal, e, cara, ontem a gente tava gravando com o Paulo Muzi, né, cara, e eu encontrei um cara que lê mais do que eu, né, eu me senti meio deprimido. Percebi, que ele sempre tinha um livro. Porque assim, eu citava um livro, ele ia pra uma citação e citava um outro livro do autor que eu não tinha lido, eu falei, cara, mas o Muzi deve ser... É bizarro, é bizarro. Mas tinha um dos livros, eu percebi que ele gosta do Robert Green, que é um autor que eu gosto pra caramba, que é o autor dos 48 Leis do Poder, mas o livro mais importante disso aqui que a gente falou é um livro chamado Maestria, que ele estuda, todos os caras que tiveram muito sucesso, né, o Outlier fala da teoria das 10 mil horas, o Robert Green fala que não é 10 mil horas, são 20 mil horas. 10 mil horas, você vai ser um dos melhores. 20 mil horas, você muda a humanidade. Da Vinci, Darwin, esses caras têm 20 mil horas de execução prática. E, cara, hoje mais cedo... Eu tenho uma recomendação nesse sentido, que tem um livro, tem um filme que eu amo, esse filme, pô, tem muita gente que acha chata, minha mulher assistiu, mas eu achei muito bom, que é O Sonho de Sushi do Giro, você já ouviu falar desse filme? ele tá na minha lista, mas eu ainda não assisti. Eu descobri esse livro porque o CEO da Disney, o Bobby Iger, falou que é o filme favorito dele, eu falei, pô, tem que ver esse filme, né? E ele é sobre um velhinho de 96 anos de idade que faz sushi a 70, e aí ele virou o restaurante mais caro do mundo, e o melhor restaurante de sushi do mundo, 3 e 3 Michelin, há mil anos, porque, cara, ele fala sobre isso, meu negócio é acordar, fazer sushi de manhã e melhorar. Cara, eu massageei o povo 39 minutos, depois eu massageei 40 pra ver qual que fica melhor, entendeu? Então, ele criou um conceito que se chama Chokunin, que é o do artesão, de busca da maestria, aquele negócio do Kaizen, de ficar 1% melhor, então, tipo, também é uma boa recomendação. E aí, indo nesse gancho, né, de se desenvolver, eu fiz uma entrevista um tempo atrás, uma posição de, assim, nas duas áreas que, né, que eu tô acima, que hoje é marketing e vendas, eu gosto de, marketing quase não faço isso, mas vendas eu faço bastante, eu gosto, meu papel não é validar conhecimento técnico, tem que fazer isso, é o gestor da pessoa, meu papel é validar cultura. E aí, eu fui entrevistar uma pessoa, aí tal, peguei lá, conversamos um pouco, deixei ela ficar à vontade, aí eu falei, qual foi o último livro que você leu? Boa. Aí lá, é, foi um livro, é, de romance, sobre, sobre, é, aventura. Tá, mas qual o nome do livro? Aí a menina, eu não lembro o livro, aí eu falei, ah, legal, e qual foi o último curso que você fez sobre isso aqui que a gente tá conversando? Ela, não, eu, eu, eu pesquiso no Google e leio pontualmente as coisas que eu quero aprender. Cara, o que que acontece, né, pra você que tá ouvindo? Se você não descobrir, tá, o motivo pelo qual você veio pra essa terra e o que você gosta de verdade, qualquer coisa que você for executar, será uma tortura, né, então, eu posso aprovar essa pessoa dentro do processo? Poderia, mas sabe o que que vai acontecer? Vai dar pouquíssimo tempo e ela vai se sentir extremamente incomodada, porque o volume de aprendizado e conhecimento que a gente estimula dentro da Growth, pra uma pessoa que, é que nem você pegar um cara que não tá acostumado a correr o Iron Man e falar assim, agora você corre o Iron Man todo dia, tá, a pessoa não vai ter fisiologia pra aguentar essa pressão. E qual que é o meu grande objetivo, e aí, pra você que tá ouvindo, primeiro, por que que eu não tenho nenhuma dificuldade de ficar o dia inteiro aqui gravando podcast, lendo livro, dando palestra, implantando máquina de vendas, dando consultoria, porque, cara, pra mim é quase que um prazer fazer essa parada. Eu sinto assim, o principal motivo que eu aceito o convite de podcast, porque eu não vendo nada, você não tem um livro meu pra você comprar, não tem um curso meu pra você comprar, não tenho pra comprar, entendeu? Não tenho, talvez eu faça um livro num dia, mas porque eu tenho muita coisa que eu já anotei e eu queria compartilhar isso do mundo, mas, cara, porque eu curto o rolé do marketing, eu curto de estar com a galera, eu curto de trocar ideia sobre isso, eu tô anotando coisas aqui, entendeu? Por quê? Porque isso agrega pra mim e me torna um profissional melhor e eu tenho muito tesão em jogar o game em alto nível. Então, eu, 90% do que eu faço é pelo game, é porque eu gosto, entendeu? É porque eu acho legal, é o desafio. Então, acho que é isso. Então, duas coisas, se você ainda não sabe o que você gosta, o que você quer fazer, cara, compra uma estria, Robert Green, ele tem lá um modelinho pra você chegar nessa conclusão. Agora, depois que você descobriu de verdade pra que que você foi feito e pra que que você tá aqui, irmão, executa sem olhar pro lado exatamente igual o Léo e o Fernando falou. Ah, vai vir coisa pra te desviar, vai vir propósito, vai vir o caramba, porque o universo te desafia pra saber se você merece, de fato, ter isso que você tá buscando. E uma parada que eu sempre falo pra todo mundo, se você não tem desconforto no que você tá fazendo, a possibilidade de evolução sua é muito baixa. e tudo que acontece com você acontece para criar a pessoa a qual você nasceu pra ser. E quando você foge do que acontece com você, você simplesmente tá abrindo mão de se tornar essa pessoa. Irmão, dá um corte, né? Dá um corte. Cara, eu acho que é isso. Sim, eu acho que tem muitas coisas que eu gostaria de ter falado, mas não dá tempo porque é pouco tempo, né? Sim. Mas a gente vai fazer outro, tem dúvida. Tá fechado. E... Pô, quem quiser trocar ideia, até falar... Cara, onde te acha? Eu não posto conteúdo, tá? Então não vá lá procurando conteúdo. É, Fernando Miranda777, eu respondo todos os inboxes, porque... É o Instagram. É o Instagram. Então, troca ideia com todo mundo, vamos trocar ideia e tal. Seu público é qualificado, vai ser um prazer trocar ideia com vocês aí. Animal, animal. Pô, eu quero você numa imersão nossa com a gente. Fechado, vamos lá. Até falei com o Dênio, o Dênio vai estar na próxima, ele falou, pô, traz o Fernando e tal. Eu falei, cara, fechei essa, mas a gente vai ter em março, então eu quero você junto com a gente em março. Léo, quem quiser trocar ideia contigo? LinkedIn, leonardo.alexander.se Tiago.reis.gm Ó, você que ficou até o final, cara, quer crescer mais, quer ir pra um outro patamar, quer ter contato com caras como o Fernando, imersão Growth Machine, link aqui na descrição desse episódio, seja no Spotify ou no YouTube. Aplica, alguém do meu time vai entrar em contato contigo e entender esse é o momento de você estar junto com a gente durante dois dias, entendendo como a gente montou a máquina de vendas da Growth e o que a gente aplicou pra crescer 100% ao ano durante quatro anos consecutivos. Pra conta.